P.V., você precisa tirar fotos? E aí eu vou ver como vocês fizeram, então você pode não tirar, não pode falar. Mas não percebi porque ele não dava na tela. O que está parecendo escrito, Henrique? O que está parecendo escrito lá? Se não é fácil agora, Henrique, é uma desculpa para alguém ser um computador e você conseguir roubar o código. Então, você chega para alguns e eles falam, ah, não bother me, I'm working. Para a maioria, alguns você vai conseguir fazer com que apareça a caixa de diálogo. E aí vai para você tentar desaparecer o computador. O nosso problema é que a gente fez o esquema da frase certa, então a gente não conseguiu se implementar com o nosso esquema de movimentação. Então, você faz a frase certa, pega o código, mas continua o cara parado ali. E basicamente é isso, porque a gente não, a gente está tentando resolver um problema da movimentação e tal, e a gente não ia poder implementar os transportes. A ideia era fazer um campo de prisão também, para que tivesse um personagem de 5 anos, eu estou com certeza. Monte Vitor, não foi, valeu, é, né? 때는 treta-feira, ahn, não é? Você é? Você é? Ou é embora? Você é? Éférsia. Essa é essa, eu sou? Essa é a chave, eu vou, ó! Esse... Esse da chave, isso é bom... Não, não, não é... Eu vou me vi, então eu vou te dar para comprar com alguns e os ingredientes, eu vou te dar para comprar. Vamos, eu fute, eu vou te falar, mas vou te dar para comprar. Eu vou te dar para comprar. O meu tio. Agora eu já, eu vou te dar para comprar um negócio agora então, esse negócio aqui está um negócio também so pronto, Ele vai para comprar. A gente alfabetiza agora Isso aí?